Olá meus amigos, olá minhas queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo INSS aqui no canal dos aposentados e pensionistas, chegando hoje com novidades excelentes, 14º salário dos aposentados com pagamentos liberados pessoal, o senador Paulo Paim, eu tenho certeza aí que vocês conhecem esse nosso querido parlamentar, ele fez uma publicação em suas redes sociais agora no início da semana, comemorando ao 14º salário do INSS, a vitória dos aposentados e fazendo aí um apelo para o governo federal. A gente chega hoje com informações diretamente de Brasília, do Congresso Nacional, com a informação de que pagamentos já tem data para começar pessoal, saiu o calendário oficial do INSS e vai começar no dia 25 de março para todos os aposentados e pensionistas e também para os beneficiários aí que tem direito para os outros beneficiários da Previdência Social. Muito boa notícia, você vai acompanhar tudo isso agora aqui na live de hoje, então acompanha comigo, fica até o final, já aproveita aí para ir compartilhando, para mandar essa live no seu WhatsApp, nos seus grupos, com seus amigos, com seus familiares e claro né pessoal, se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando aí o sininho das notificações que isso é muito importante para a gente aqui, continuar trazendo conteúdo e informações para vocês todos os dias. Claro, não sai do nosso vídeo, fica comigo até o final, o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e na sequência a gente já inicia aqui o nosso boletim informativo INSS com todas essas informações. Solta a vinheta aí editor! Certo meus amigos, estamos de volta, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês em mais uma live, muito obrigado aí pela companhia de vocês e vamos começar aqui com as informações, vamos falar de 14º salário, de pagamentos liberados que finalmente vão começar agora no mês de março como estava previsto né, dia 25, próximo dia 25 de março para vocês aposentados, então acompanha a live até o final. Antes disso a gente vai passar aqui para vocês agora e eu peço atenção de todos para essa matéria que é indignante sobre uma beneficiária da Previdência que recebia a BPC Luas. E pessoal, eu quero que vocês pensem comigo agora meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando a live aqui agora, imagina você ser beneficiário aí por quase duas décadas né, quase 20 anos aí sendo beneficiário do INSS, sempre fazer o mesmo procedimento né, no dia do seu pagamento você sai de casa, você pega aí o seu ônibus, vai até a agência sacar o seu salário normalmente como você sempre fez, mas em um belo dia você comparece a agência bancária para retirar o seu benefício e você é informado que você não tem mais direito e não pode mais sacar os valores do seu salário. Pois bem pessoal, é isso que aconteceu com essa senhora aí que está na tela aparecendo para vocês e olha só como essa história é inusitada pessoal, olha só. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra a Juracia Abreu Salles de 84 anos segurando um cartaz no qual afirma eu estou viva INSS. A idosa mora no bairro Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro e tenta há um ano voltar a receber o benefício de prestação continuada. As informações são do jornal Extra. Juracia relatou que recebia uma quantia equivalente a um salário mínimo fazia 19 anos. No entanto, em fevereiro de 2021 ela percebeu que havia perdido o benefício no momento em que foi sacá-lo. Ao ligar então para o INSS, ela foi informada que o benefício havia sido suspenso por falta de recadastramento, mas ela afirma que em março de 2020 ela esteve no Centro de Referência e Assistência Social, que é o CRAS, e além disso ela afirma que fez a prova de vida no banco no mês de janeiro. Então, por que é que cortaram o pagamento da nossa querida Juracia? Juracia. Em março de 2021, ela marcou um atendimento e compareceu à Agência da Previdência Social, localizada na rua Engenheiro Trindade, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. No entanto, por conta da pandemia, a agência estava fechada e por isso Juracia colocou toda a sua documentação na caixa de exigências. E olha só, meus amigos, em julho de 2021, a idosa recebeu uma resposta do INSS, na qual informava que não seria possível retornar para o BPC Luas. O familiar da idosa tiveram conhecimento e em novembro de 2021, que ela constava como falecida no INSS. Ela passa os dias sentada olhando para nada, triste, sem vontade de viver. Nós temos ajudado com as contas da casa, com a alimentação, com os remédios, mas ela não se anima, foi o que disse Lúcia Santana, que é a Nora de Juraci. E infelizmente esse é um triste caso que viralizou nas redes sociais agora, nesse início de semana. E com certeza, pessoal, isso não é um caso isolado. Muita gente deve passar por esse sofrimento e esse constrangimento, né? O INSS já informou que o pedido da senhora está sendo revisado, mas que não tem data para voltar a pagar essa senhora e nem sabe se ela vai receber os pagamentos dos meses em que ela ficou sem receber. Uma triste história, mas é sempre bom passar a vocês aqui nas lives, né? Para que vocês possam acompanhar o que acontece com os beneficiários que muitas vezes são injustiçados e assim você consegue ter uma noção e ficar mais ligado para que isso não aconteça também com você, tá bom? Agora a gente vai falar de 14º salário do INSS com uma informação muito boa. O senador Paulo Paim se pronunciou nas redes sociais sobre o benefício do 14º e olha só, pessoal, o senador Paulo Paim é uma das figuras que mais defendem a aprovação do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, foi ele o criador do projeto, né? A cada avanço do projeto de Pompeu de Matos na Câmara dos Deputados, o senador vibrou e comemorou em suas redes sociais. Nesse ano de 2022, não poderia ser diferente. E o relato da vez é de que o senador Paulo Paim foi até as suas redes sociais cobrar pelo pagamento do 14º salário e olha só, ele escreveu aí, tá na tela para vocês, olha só, nesse tempos de crise interminável é necessário que o Congresso aprove o projeto de lei 3657 de 2020 apresentado por nós que prevê a criação do 14º salário para os aposentados. É uma medida humanitária. São 37,7 milhões de aposentados e pensionistas e cerca de 24 milhões recebem apenas um salário mínimo. E além de receber apenas um salário mínimo, esses aposentados, você beneficiário meu amigo e minha amiga que está acompanhando a live nesse momento, além da maioria de vocês aí receber apenas um salário mínimo do governo, né? Do INSS, nós devemos lembrar aqui que os aposentados foram os únicos que não receberam ajuda financeira do governo federal nessa crise da pandemia, né? Vocês concordam comigo? Os aposentados não têm direito, não tiveram direito ao auxílio emergencial e agora não têm direito ao auxílio Brasil também. E aí, será que os aposentados estão recebendo tão bem assim para não precisarem de ajuda financeira? É óbvio que não, né pessoal? Por isso que a corrente de cobranças não pode parar pela aprovação do 14º salário, porque é um projeto que vai ajudar muita gente. E já falando aqui em salário, aproveitando para tocar nesse assunto, saiu agora o calendário com as datas oficiais de pagamento dos benefícios dos aposentados para o mês de março. E olha só, pessoal, está na tela para vocês. Vai começar então no dia 25 de março recebendo beneficiários que recebem até um salário mínimo por mês e com o NIS final número 1. Os pagamentos começam na sexta-feira e retornam então na segunda, dia 28 de março, recebendo beneficiários com o NIS final número 2. E assim, sucessivamente os pagamentos vão se estender até o dia 7 de abril. Também temos aqui o calendário para quem recebe acima do piso salarial, então começam recebendo aí beneficiários com o NIS final 1 e 6, lá no dia 1 de abril, também na sexta-feira e vai até o dia 7 de abril esses pagamentos, tá? Mesmo começando em abril, vale lembrar aqui que é referente ao benefício do mês de março, tá certo, meus amigos? Agora eu já quero pedir a você beneficiário da Previdência que acompanha essa live nesse momento, convido você a se inscrever agora mesmo aqui nesse canal e ativar aí o sininho das notificações para receber diariamente as últimas notícias sobre o INSS. Aqui já são mais de 200 mil aposentados e pensionistas do INSS que fazem parte dos nossos canais. E claro que você não pode ficar de fora porque é somente aqui onde você encontra as melhores e as principais informações sobre o seu benefício, sobre o seu bolso e sobre os seus direitos também. Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. E aí